Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Ai, 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 viu? O que eu tô fazendo da minha vida, mano? Olha isso aqui na minha mão. Olha isso aqui, gente. Olha esse sniper, velho. Tem um vagabundo lá em cima. Tem trocentos mil caras aqui, velho. Nossa! Que isso, velho. Nossa, eu sou um gênio, pô. Gênio! Eu não sei o que eu tô fazendo com esse sniper, sinceramente. Eu não sei o que que me deu, que eu falei, ah... Então, né, vamos gravar de Outlaw aí, né, pô? Porque já não erra o suficiente com o Paladin. De Outlaw, então, vai ser uma maravilha, né, velho? Aí, ó. Ô, delícia, mano. Nada melhor que dar um tiro na teta do cara pra dar um hitmark. Não tem nada melhor que isso, velho. Nossa! Meu amigo. Tem um champs ali que tá nervoso, velho. Vem, eu não acertei um tiro bom. Eu não acertei um. Você tem noção do que que é isso? Eu não acertei um tiro bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou passar muita raiva nesse vídeo, velho. Meu Deus do céu. Na moral, esse sniper é muito ruim, cara. Eu vejo algumas pessoas jogando com isso aqui. Um exemplo bom é o Scope. Meu amigo, o cara faz cada coisa com isso aqui que você não acredita, velho. Fala, não, não é possível. Nossa, esse cara é ruim, coitado. Meu Deus do céu. De costas ali, mil anos. O cara errou um pente inteiro de 12. Dá cara aí, por favor. Não vai, né? Então tá. Ow! Ow! É. Agora não deu certo. Bom, 3 barra 3, tá ótimo. Nossa, eu tô com dó desse cara, velho. Na moral. Olha isso. Ow, coitado, velho. Caramba, o cara não tá conseguindo acertar um tiro de 12. Ah, não. Você não faz isso comigo, não. Não, mano. O hitmark com essa sniper aqui é sacanagem, velho. Isso, muito obrigado. Tem um monte de cara aqui dentro. Eu não vou meter o louco aqui agora. Porque eu estou com medinho. É. Com razão, né? Porque, né? Não deu muito certo. Gente, eu estou trazendo esses vídeos de BO4 para avisar vocês que o curso de sniper do Black Ops 4 está com inscrições abertas, beleza? As inscrições vão até a quinta-feira agora. Não sei falar o dia para vocês. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 7. Hoje é terça. Então até dia 9, beleza? Inscrições até dia 9. Quem quiser fazer parte aí. Cara, o curso está muito bem feito. Está muito bem feito. Tipo assim... Está bom. Está compensando. Realmente está compensando. Aí, cara, não perde. Se você quer aprender a jogar sniper aqui no BO4, não perde essa oportunidade, certo? Não faça isso. Eu dividi ele em duas partes dessa vez. Em básico e avançado. Então, se você está interessado só numa base melhor assim de técnicas, você faz o básico. Se você já é um jogador experiente, assim, você já faz o avançado. Você pega umas dicas mais diferenciadas, entendeu? Então, tem conteúdo para todo mundo, beleza? Nossa, cara. Eu joguei bem com essa sniper uma época. Acredite se quiser. Eu tenho um faivão com ela, velho. Foi pá, 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 pá. De uma vez. Sinistrão. Mas aí você... Essa sniper aqui é daquelas que, velho, se você ficar uma semana sem jogar com ela, você não dá conta mais. Do tanto que a bicha é difícil. Ela é muito hard, velho. Esse cara estava de lanterna? É sério isso? Oh! Volta! Não! O último cara fugiu, velho. Porra é essa? O cara foi embora, velho. Na calada. Vazou. Inclusive, acho que ele vazou de novo, velho. Eu, hein? Eu vou usar o meu Reaper aqui, viado. Eu quero passar a lambida nos malucos. Então, né? Tinha ninguém ali. Eu vou entrar aqui, vou entrar aqui. Ultimate. Está meio na brisa aí, né? Ai, 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 ai! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Tem como rilá-la com esse negócio? Venha, galera. Venha. Venha na minha lambidinha. Ai, 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 ai! Uh, dando um streakzinho aqui. Bom, essa partida terminou melhor do que eu esperava, viu? 17 barra 8. Está ótimo. Está ótimo! Olha, fui eu, mano. Fui eu, mano. Que isso, cara? Que isso, cara? O que eu fiz? Ah, é. Foi aquela hora. Nossa, é isso? Duas kills? Ah, tá. Venha, safado. Toma! Toma! Cara, essa sniper aqui, se ela fosse boa, ela ia ser a sniper mais estilosa do jogo, saca? Eu acho ela muito bonita, o... Esse negócio diferente dela de ser um revolverzão, saca? Eu acho muito da hora esse trem. Mas, né? Você dá hitmark a cada três tiros, não compensa, cara. Nossa, errei demais. Ah, para! Que isso, véi! Vai ficar paradinho assim mesmo. Nossa, véi. Eu fico impressionado com o tanto de raiva que eu passo nesse jogo aqui, cara. Não tem condição. É muita raiva. Vamos tacar uma fumacinha aqui, para os caras não me pegarem por trás. E aí, galera? Vocês vão passar mesmo? Opa! Não! Ô, demônio! Onde esse cara estava? Nossa, o cara veio do além ali, véi. Mas também o time está todo de um lado. Fica complicado, de jeito. Pode vir. Olha isso. Me fala. Me fala que esse tiro foi hitmark. Na teta. No meio da teta do cara. Nossa senhora. Caralho, véi. Tem muito cara aqui, véi. Que isso? Que isso, rapaziada? Aí não. Véi, eu não suporto o jeito que brasileiro joga COD, véi. Não tem condição. Na moral, véi. Os caras... Nossa, véi. Parece que os caras não conseguem kill se não for camperando. Ou se não for na... Na esperteza, assim, ó. Esperando os caras, assim, ó. Nossa, eu sou muito esperto, véi. Vou esperar aparecer um cara bem aqui. É tipo isso, saca? Só que toda esquina o cara faz isso. O cara fica assim, ó. Vem, vem, safado. Vem, safado. Vem, safado. Não. Esse tiro era pra ter matado o cara. Foi no ombro, mano. Foi no ombro, mano. Não tem lógica. Olha isso. Vem, já era pra eu ter umas 5 kills a mais. Tanto gente marca que eu já dei aqui nessa bagaça. O que que aconteceu aqui que eu não entendi? Então tá. Tá ótimo. Ih, vai cair aqui. Nossa, que maravilha, hein, véi. Ô, delícia de partida. Nossa, que maravilha, cara. Agora eu sei porque é que eu parei de jogar esse jogo. Meu Deus, dá muita raiva, véi. Não tem condição, cara. Cadê os inimigos agora? Não tem. Olha isso! Mano! O que que é isso, cara? Como que isso foi um Timarque, véi? Como? Como? Ai, tem um capiroto aqui deitado. Eu tô 5 barra 12. Eu tô 5 barra 12. E vai ser essa partida que eu vou postar. Vai ser essa. Não tô nem aí, mano. Não ligo. Só pra vocês verem o que que é jogar esse jogo, cara. Não tem... Nada... Não, mano. Não, mano. Nossa, toma! Na cabeça, mano! Toma! Toma! Eu tô feliz já, véi. Tô feliz só de ter matado esse cara. Olha isso, tem uma ser intrigana no meio do spawn, véi. Ô! O quê? Mano! Ai, 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 ai. Às vezes eu vejo uns caras falando que esse jogo... Que as snipers são boas. Sem ser a Paladin. Eu só dou risada, véi. Eu só dou risada, véi. Olha isso. Como você me fala que isso aqui é bom, véi? Como? Como? Como, cara? Me explica. Seu sistema de controle voltou a funcionar. Nossa, tem um... Um... Ah! Ô, eu queria muito achar a playlist na raça, véi. Mas não tô achando mais. Não tem ninguém jogando aquele modo mais. Infelizmente, viu? O povo nesse jogo aqui só joga o que tá destacado lá, parece que ninguém sabe navegar no menu. Mas eu não... Não... Não jogo, não. Porque realmente o menu é meio confuso. Mas porra, galera. Vamos jogar outros modos, né, véi? Dancei. É, gente. Vai ser isso aí. Eu vi... Apanhei pra caralho. O vídeo de hoje vai ser isso aí. Novamente, um lembrete sobre o curso. Vai até quinta-feira, beleza? Até quinta-feira. Então... Nossa, que susto, cara. Passou um gato aqui na minha frente, na janela. Quinta-feira eu vou encerrar as inscrições. Então, faz sua inscrição até lá. Não perde sua oportunidade não, beleza? E é isso aí, galera. Infelizmente, não deu pra pegar uma gameplayzona aqui. Mas eu já esperava. Eu já esperava. Porque com essa sniper aqui... É foda, viu? Essa sniper aqui é tensa, cara. Que nem eu falei. Se você ficar uma semana sem usar ela, não tem como mais. Infelizmente. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.